Então, galera, vamos ver agora a subtração de arcos. A gente viu a soma de arcos, vamos fazer a subtração. Então, se você sabe a soma, você entende um pouquinho. Se você assistiu o meu vídeo de paridade, você vai safar isso tranquilamente. Como assim? O que diz no meu vídeo de paridade? Seno de menos x é igual a menos seno x. Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Tem que ter assistido o meu vídeo de paridade, isso aí está no canal já. E esse aqui também, né? Obviamente. Então, como é que eu vou fazer para chegar no outro caso? O bizu é o, sei lá, θ, está vendo aquele θ ali? E, sei lá, menos um com ângulo qualquer, chamei de β. Então, θ é igual a menos β. Se θ é igual a menos β, vamos substituir ali, ficaria o quê? Ficaria seno de α mais θ, a mesma coisa que é α, menos β. Então, vai ficar seno de α vezes cosseno θ. Só que o θ é menos β, então é a mesma coisa que o cosseno de menos β. mais seno θ, é a mesma coisa que eu fizer seno de menos β, já que θ é menos β, vezes cosseno α. Certo? Aí vai ficar o quê? Seno de α menos β é igual a seno de α vezes... Cosseno de menos β, x seria β aqui, é o cosseno de β de fato. Cosseno de menos β é igual a cosseno β. Então, você pode olhar ali. Mais seno de menos β é menos seno β. Então, ficaria mais menos, fica menos. Então, menos seno β, cosseno α. E a gente já demonstrou o primeiro. Então, só isso aqui, e saber uma quantidade de variedade, você já consegue chegar onde você queria chegar. Só foi o primeiro. Cosseno. Vai ficar cosseno de α menos β é igual... Cosseno α, cosseno θ, que é o primeiro é o cosseno de menos β, menos seno α, vezes seno θ, só que θ é menos β. Então, vai ficar cosseno de α menos β é igual a cosseno α. Cosseno menos β, a gente sabe que é o primeiro é o cosseno β, pela paridade. Menos seno α, menos seno β, seria menos seno β, né? É seno de menos β, perdão, é menos seno β. Então, ficaria mais aqui, fica menos com menos mais. Mais seno α, vezes seno β. E aí a gente chega no segundo aí. Só, e é isso aí, cara. Já deu um instante. Seno de α menos β é igual seno α por seno β, é isso aí. Valeu!